Exaltação ao Deus onipotente Santo louvor, lhes damos e os céus Honora, puxei, irreverentemente Canta ao amor, Senhor e grande Deus Veneração ao Deus onipresente Rede do céu, o mundo que formou Com o seu olhar Não pode um ser vivente Se lhe ocupar Pois ele obriu Adoração ao Deus onipresente É o curso mínimo Pensamento sem Sábio, fiel E como a dor do crente E pela fé Enquanto ao reino do céu Fiel E como a dor do crente O chão Amém. Amém.